Nuance Nuance Mais uma vez para vocês E acho que descobri uma intro Nuance mais uma vez para vocês É uma intro muito MC Ok, então não vai ser Continuamos sem intro E vamos começar de maneira que não sabemos começar Mas vamos que ter Olha Se vou fazer isto que é Minha gente Vocês que nos ouvem As 3 mil pessoas que nos ouvem Epá, deixem like Porque nós precisamos Não custa nada Partilhar é indiferente, mas deixem like Não, é importante E façam um favor que é Vocês estão-se a cagar para isto Metam isto a passar e tirem o som do Youtube Que é para isto Exato, exato Correr Deixem o vídeo correr E sempre que vos aparecer um thumbnail de Nuance Cliquem Mesmo que já tenham visto Não me custa nada Mas partilhem Só não é importante dar gosto no Instagram O resto façam tudo Partilhem no Spotify No Apple Podcast O que é que vos custa, Bruno? Não me custa nada Nada Nós nem vos cobramos Eu nem sou o Unas Não vos estou a pedir para gastarem 2€ por um cão no Patreon connosco Só vos estou a pedir uma cena simples, meu Que desesperados Pois estou Olha, vou começar com uma cena Que foi Vi esta semana Um canal de Youtube Quero só deixar aqui Para quem quiser Olha, incrível O canal chama-se Ants Canada Canadá Canadá Isso não existe Canadá Canadá Que basicamente É um gajo Que tem formigas Ok Isto é incrível Isto não vai aparecer à brava, mano Gajos com colónias de formigas no Youtube Sim À brava Mas isto é incrível O gajo tem grandes aquários de formigas Tipo, mesmo bem feitos E basicamente Cada colónia tem para aí um milhão de formigas E ele relata a vida daquela colónia Estás a ver? E há um vídeo Que ele teve que matar Não sei quantas milhares e milhares de formigas Meteu lá as caravelhos Estás a ver? Para as matar E aconselho a toda a gente Porquê? Porque é formigas Ninguém se importa com formigas Mas a forma como o gajo Está a falar no vídeo Parece-se a ver um filme dos Avengers Estás a ver? Ok Então aconselho a toda a gente Que queira aprender É emocionante Epá, tu vives aquilo, meu É formigas Eu sou capaz Porque a última recomendação De canal do Youtube Que me fizeste Foi o Tears Zoo Tears Zoo, é Para quem não conhece Também recomendo E aprendem muito Tears Zoo É dos canais mais pedagógicos Tears Zoo, incrível Sobre biologia Sim, mas isto é diferente Isto é diferente Não é tão... Tipo, não te faz rir Estás a ver? Não é tão... Tem cada vertente do humor Mas é fixe Porque são formigas Estás-te a cagar para aquele animal E tu vives E tu vives aquilo E o gajo relata De uma forma muito fixe Fica a sugestão Ants, Canadá E hoje temos muitas coisas Que falar, não é? Temos sim, senhor Olhem, então Disse vou ter que te fazer Uma pergunta Imaginas-te a casar? Pá, é assim Eu... Eu não... Eu... Por mim não casava nunca Porque para começar Eu sei que podemos entrar nas cenas De casamento religioso Casamento civil Pela igreja e civil Mas o casamento é uma cena religiosa Foi criado pela religião Por isso é uma cena religiosa E eu não sendo uma pessoa religiosa E sendo uma pessoa muito prática Estás a ver? Porque quando eu quero basar base Sim E o casamento não me permite fazer isso Tipo, basa a ação Há toda uma... Uma burocracia por trás Que me irrita muito E eu só casava Se a pessoa que eu gostasse Quisesse muito casar E mesmo assim Se calhar não casava Porque eu meto-me à frente Da maior parte das pessoas Sim Percebes? Por isso... Olha, este é daqueles pontos Em que partilhamos a... Partilhas também essa... Tu imaginas-te a casar? Não Todo Imagino-me a viver em união de facto Mas assim, numa coisa Bastante leve Pois é isso Do ponto de vista... Pois é isso Monogâmico até Sim, sim, claro Mas é isso Que é tipo, imagina Eu não consigo E eu... Isto é interessante Porque eu sempre achei que... Mas eu gostava de casar-se pela boda Pô, era isso que eu vos ia perguntar Não, mas é Mas estão as outras pessoas Que vão casar pela boda Eu não tenho... Porque a boda lá está A boda não é o que se foda Não é? Calma Mas tens de admitir Que se há coisa Que é bonita nos casamentos São as festas Sim É festa É o dia E já vamos às festas Que eu tenho coisas muito interessantes Para contar sobre festas Mas eu... Mas tu estás a falar para mim, não é? Sim, sim, sim Eu não me imagino passar por aquilo E lá está Imagina, sou uma pessoa muito despegada das coisas Já me disseste... Uma vez disseste-me isso Que eu disse que era uma pessoa Ou foi num podcast qualquer Que eu disse que era uma pessoa muito arrogante E tu disseste Não és arrogante, és despegado E é verdade Sou uma pessoa muito despegada das merdas Porra, eu disse que tu não eras arrogante Não, não sabes que eu eras despegada Estavas simpático Estavas, estavas Emocionaste-o de alguma forma E é verdade que é O casamento traz merdas Que eu não estou preparado para Neste momento Ouvi-me, se calhar, há 10 anos voltar Mas neste momento não estou preparado para Para assumir Estás a ver? Sobretudo Porque Uma coisa que eu... Eu acho que a vida é muito dura No geral, a vida é dura Estás a ver? Tens de fazer merdas Tens de trabalhar E o casamento Há aquela cena do casamento que é As coisas não correm sempre bem E tu tens que estar lá Quando as coisas correm mal E tens que... É um acordo que tu fazes com aquela pessoa Mesmo que as coisas estejam na merda Vocês têm que se unir E vão... É pá, não consigo Não consegues Unir-te a uma pessoa para isso Ou não consegues Dispor-te a estar com alguém Nesses momentos difíceis Eu posso estar uma outra vez Pois, é quando te apetece Ainda não apetece Mas porquê que não pode ser assim? Porquê que não pode ser quando numa cama Apetece? E tu podes arquitetar uma solução De casamento ou relação Que providencie isso Em que a pessoa não está a contar contigo para tudo É provável que depois Se for uma relação Nos moldes típicos É pá, ou depois essa pessoa Procura outra satisfação Outro conforto emocional E há uma coisa que eu acho que os casamentos trazem Que eu dou muito... Ou seja, que te privo Que eu dou muito valor Que é a tua independência Sim E eu acho que tendo em conta o casamento tradicional Lá está Podes sempre arranjar uma solução mutuamente benéfica O casamento tradicional Mas é verdade que estamos a falar disso E criancinha Até putos É pá, eu vou dizer uma coisa Eu vou dizer uma coisa Eu Neste momento era impensável ser pai Não tenho nem condições Tipo, nem vou às económicas Vou mesmo às As Emocionais Emocionais, sim Não tenho capacidade para ser pai Mas Epá, o problema de ser pai É que tu ficas para sempre Só se o puto morrer Estás a ver? Ou seja, aquela Tu Eu curtia Eu gostava de experienciar Vou experimentar Duas semanitas de trial Estás a ver? Mas não é assim que funciona Primeiro mês grátis Eu acho que nunca na vida Eu vou Criar Fazer esse contrato Para a vida toda Estás a ver? Tipo, é realmente um contrato Para a vida toda Um de nós morrer E tu vais ser sempre Eu vou ser sempre teu pai E tu vais ser sempre meu filho ou filha Eu acho que não estou preparado para isso Para esse contrato de longo termo Apesar que dizem que é das coisas mais bonitas Que uma pessoa pode ter, não é? Pá, já Se calhar Quem diz que é a melhor experiência que teu É a tua vez agora O quê? Fazer perguntas Estou-me a entrevista Sim, sim, desculpa Tu Eu sei que tu Ser pai é uma coisa que não estás muito Não estou Não quero ser pai neste momento Nem breve, nem a breve três Mas se calhar um dia Mas imagina-te isto Eu tive a ver Uma relação a três Se não achas que tipo É o equilíbrio Uma relação a três Uma relação a três Pau de amorosa Sim Não sei se é o equilíbrio Mas lá está Eu tenho uma perspectiva não monogâmica E só o facto de dizermos Não monogâmica Até me incomoda um bocadinho Porque para aí estás a entender Que queres espetar por fora, não é? E às vezes nem é bem assim que funciona Sim É mais a... É só ser honesto É tipo as amarras, não é? De ser monogâmico Semanticamente Monogamia é a regra Depois há os outros Acho que foi esse Esse paradinho Mas já está a mudar Eu acho que devia Passar um bocadinho mais Mas já está a mudar Mas estavas a falar De uma relação a três Com filhos? Ou só de uma relação a três Eu não sei se a três é o ideal Porque também depende Eu não me imagino Atenção A estar apaixonado Por duas pessoas ao mesmo tempo Não Poderá acontecer Não Mas eu imagino-me A ter Aquilo que se chama Parceiro Ou parceiro principal Não é? Em que tu e essa pessoa estão mais Não é side Não é side Porque essa pessoa também Pode estar incluída Imagina Imagina que eu e tu namoramos Ok? Com o Bessa Só que eu gosto mais de ti Do que dele E tu gostas mais dele Aliás Vocês dois gostam mais um do outro Do que de mim Mas eu também estou Estás a ver? E este E este senti sempre Esse lado E esse senti sempre Tipo E vai sentir-se tu Dissingir-se ao paradigma atual Percebes? Depende da tua estrutura emocional Depende do relacionamento Depende do casal Depende do teu mundo Porque imagina Tu não depende do teu Estamos a falar de pessoas Que têm perspetivas de vida Completamente diferentes Das nossas Sim, mas imagina Tu ofereces-me uma coisa E o Bessa iria-me oferecer outra Claro Mas as coisas poderiam funcionar assim Em trio Em quadro Ou o que fosse Mas imagina Eu acho que é curioso Nunca falei contigo sobre isso Por isso até acho que é Curioso para mim Sobretudo que é O que é que é amor? Percebes? O que é que é isto do amor? O que é que é isto de Ah, eu conheci a Mafalda Sim O que era super bem Sim E agora tu super apaixonado Pela Mafalda Sim Mas se calhar Se tu conhecesse a Rita E a Rita naquela altura Sim Ias curtir muito mais da Rita Estás a ver? Ou seja, o que é que é amor? É tipo o investimento Que tu fazes para a pessoa O amor é uma reação bioquímica Que te faz sentido De uma determinada maneira Sim Estás programado Sim, mas tu já amaste Mas tu és junto Pois Porque tu não estás programado Para amar uma pessoa E ficou para a vida Pois é isso Porque imagina Eu já senti Eu já senti Eu não sei se amor É a palavra certa Mas eu já senti Já fiquei bem feliz Por ter estado Num dia, por exemplo Sim, mas lá está Porque aí tu querias Uma ligação com a pessoa Lá está Libertam os dois Determinadas hormonas Então Talvez, talvez E estão muito contentes E depois as coisas desenvolves Mas a certa altura Tu já estás habituado Àquela pessoa Portanto, àquele padrão Àquele estímulo Mas eu acho que o tempo É um inimigo do amor O tempo é inimigo do amor Desculpa Daquilo que eu aprendi Desculpem Daquilo que eu aprendi Na minha experiência pessoal Eu acho que o tempo É um inimigo É um inimigo do amor Mas hoje em dia É cada vez mais difícil Daí também Há o aumento Das não monogamias E tudo mais Com a quantidade de estímulos Que tu tens Porque tu conheces Que há 100 anos As pessoas não conheciam Metade das realidades Não é metade Não conheci uma fração Enfim Uma das realidades Que tu conheces hoje em dia Pode ser em termos de género De relações sociais De profissões Que podes ter Do mundo De culturas O que for As pessoas não conheciam Não tinham outros estímulos Teriam que imaginar isso do nada Tu hoje em dia Abres o canal da Vice E tens logo ali Realidades Completamente inacecíveis Há poucos anos E portanto Isto tem a ver Com a tua expectativa Do que poderá ser A tua vida E com aquilo Que tu imaginas Que poderá ser A tua realidade E quanto mais expectativa Tu podes criar Mais complicado vai ser Aceitares uma realidade Que pode tornar-se Enfadonha Para algumas pessoas Pois Eu não tenho Eu vou dizer uma coisa Eu não tenho Eu nunca tive Tipo expectativas Em relação a Para relações Porque imagina Eu Eu tenho expectativa No início Mas acho que O meu problema E acho que Se calhar Muita gente Tinha sofrido Desse problema É Eu necessito De estar comigo Só Sim E quando Me metem E quando eu estou E quando eu sinto Que eu tenho Não tenho Não sou obrigado Mas as normas Que eu fui educado E que a sociedade Me apresentou É uma coisa Tu tens que partilhar As coisas Estás a ver Se tu queres Criar Se queres criar Uma relação Se queres Daquela relação Não achar alguma coisa Tens que haver partilha E eu aí Eu acho que É o ponto Do meu turn-off É quando a partilha Não é Não é uma coisa Que eu queira fazer Mas é uma coisa Que eu sou obrigado A fazer Partilhar Olha o que é que Aconteceu hoje Sim Uma condicionada Eu quero estar em casa A jogar Playstation Estás a ver Esta semana Eu identifico muito com isto Esta semana Não aconteceu nada E não tem que acontecer Sim Mas parece que Eu sou obrigado A contar as coisas E só em relações Porque imagina Quando eu era criança E ainda hoje me incomoda Mas quando eu era criança Estava ao jantar E todos os dias Isso era horrível Como é que foi Como é que foi o vosso dia E a minha irmã Tinha sempre mil histórias Exato Igual dos outros Se calhar até não tinham sido Mas eu não estava Não estava a viver Naquele momento Não merecia falar Mas sabes que depois Vem a outra coisa Que é Se eu no início Contava as merda Isto aconteceu Em todas as relações Que acontecem Não foi tipo No meu não Foi em todas Seja de namoro Seja só aquele Escape de 3, 4 meses Que é Se eu no início Contava as coisas É porque estava interessado Se eu agora Não conto as coisas É que já não estou Não tem nada a ver Uma coisa com a ouve Uma prima A única coisa Que tenho É que eu Simplesmente Estou Já Eu neste momento Contigo Pode ser um mês Pode ser um ano Pode ser dois anos Mas sinto que Tu fazes parte da minha vida Já Eu não quero que tu venhas Fazer parte Já fazes parte Eu não tenho que Te dar Cheirinhos Olha Boa justificação Vou aguardar nessa Eu passei por isso também Eu e tu Eu e tu Somos amigos Temos uma relação Sim Exato Já nos perguntas É evidente Nós precisamos ainda De nos assumir Mas temos uma relação E eu E cada vez O tempo Traz-me uma cena boa Que é Eu conseguir Preservar Amizades Eu contigo Eu não falo contigo No sentido em que Eu não tomando mensagem A dizer Bro Como é que correu todo dia Estou mesmo triste Olha Acho que é um soleiro À praia Não Mas Eu acho que Mas devíamos Se calhar Se calhar Fazia-nos falta Às vezes Mas eu acho que Espaço Para as pessoas estarem É importante Coisa que As relações comigo Estás a ver Nunca souberam trazer isso Mas atenção Mas também tens que saber Marcar isso desde o início O que diz É importante Porque tu começas De uma determinada maneira E olha Voltamos à conversa atrás E crias uma expectativa De que vai ser assim Percebes E a pessoa imaginar Ouve Eu passei por isso E tu já me viste muito feliz Nomeadamente numa relação E a conversa era essa Ao início Falávamos a toda hora E eu falo com as pessoas Quando estou a conhecê-las Ou a aproximar-me Porque até já podes conhecer bem a pessoa Mas estás a aproximar-me Disseste bem Estás a trazê-la para a tua vida Ah pá E depois Não Não preciso de falar todos os dias Até podes falar uma vez por semana Duas vezes E tu não achas Se calhar vou Mas eu acho É sexy para mim Reconhecer a pessoa Ou seja Não estar Imagina Eu se estivesse sempre ali Eu vou estar a saber sempre o que é que está a passar Reconhecer Voltar a tipo Ir Aquela Aquela novidade Desculpa Se calhar estou-me expressar mal Mas aquela novidade E eu não estar a falar sempre Ou não estarmos sempre juntos E depois estamos passando uma semana ou duas Isso é ótimo E aquela coisa Aquela fecha que volta outra vez Isso é ótimo Mas isso aí Mas se eu disser assim Olha não quero estar contigo Mas quando passas um determinado limiar de relacionamento Isso não vai acontecer Pois não acontece Não há volta a dar É um caminho É impossível Por isso é que eu acho que não conseguia Não Mas ouve Não é preciso de viver juntos Se tu já conheceres bem a pessoa Ou por alguma razão Por exemplo Relacionamento à distância Estás habituado a passar Tempos parados Isso não vai necessariamente acontecer Não mas eu sinto-me mal Boa é mal Às vezes Tipo Sobretudo quando era mais novo Que dizem os teus olhos Neste momento Porque este vinho está maquiando Começa a chorar Não não Tipo eu já me senti mal Eu já me senti mal Porque imagina Eu sei que gosto das pessoas Ninguém me precisa dizer Sim As minhas atitudes parcam as pessoas Se eu gostar São boas Só que eu sinto-me que Às vezes Hoje em dia nem tanto Já estou a ficar mais velho E também começo a não ter paciência para isso Mas quando era mais novinho E nos meus 21, 22 Quando eu namorei Foi a primeira vez que namorei a sério Eu senti a boé Que isto não é para mim Mas nem era por causa dela Estás a ver Era por causa daquilo que eu vi à minha volta Que era assim que eu tinha que me comportar E eu não me sabia comportar assim Eu não consigo estar contigo Hoje e amanhã E depois de amanhã E depois vou para casa E estou a falar contigo ao telemóvel Eu não consigo fazer isso Eu fico preso E depois fico preso E acontece uma cena incrível Que é O tesão desaparece Porque é Constantemente a receber informação tua Sempre tu Tu, 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 tu Que eu tipo ok Já desapareceu E depois é lidar com isso Que eu já estive preso Nesse loop Que é Eu quero sim Mas depois não quero Mas depois quero E depois não quero E porquê que não queres? Desculpa Porque gostas da pessoa É por isso que não queres? Porque existe amor Para pessoas que têm um perfil Um bocado diferente Não te imagino assim Mas talvez sim É o problema também De magoar a pessoa Não te preocupas muito Não, não Desculpa Eu preocupo Desculpa Eu preocupo Mas imagino Eu não quero fazer nada Para prejudicar Diretamente aquela pessoa Mas se eu tiver Olha tipo o Ant Só este exemplo Eu sei que é estúpido Mas o pessoal Vai se lembrar disso O Ant disse Num vídeo Que teve dois anos A pensar em acabar com aquela pessoa Naqueles dois anos A relação foi uma merda Certeza Estás a ver Não havia E eu Se estiver mal Eu prefiro dizer Olha Nem tu dizer que vou acabar contigo Prefiro dizer Olha Isto é assim que está a passar Eu neste momento Tenho necessidade física Estar com outras pessoas Não me apetece estar contigo O que for E saio E volto outra vez Mas estou consciente Já fizeste isso alguma vez? Já, já, já Como? Porque eu acho que é essa cena As pessoas não Parece que quando eu digo Parece que quando uma pessoa diz Eu neste momento não quero estar contigo Parece que o amor acabou, mano Parece que olha Eu te assinei um contrato A dizer Olha, acabámos Porque eu neste momento Não me apetece estar contigo Mas o amor existe ainda Eu simplesmente preciso de Mas isso é doloroso Para as pessoas de ouvir Sim, mas é preciso Nós estamos amizados a 10 anos E é nessa fase Que entra uma potencial Na minha Atenção Eu estou a falar para mim Uma potencial de traição Claro que as traições Pesas estão aí Obviamente Porque tu tens Até muito da traição As pessoas dizem Que é uma falta de caráter Eu até acho que é mais Tipo Tu não queres magoar Aquela pessoa Sabe? Tipo Porque num mundo Em que tu estás-te a cagar Para as pessoas Tu dizes Olha Metido os palitos Olha, apetece-me comer aquela E eu vou comer aquela Ah, não sei Sabes que há pessoas Que preferem não saber Sim Mas não se sente Mas não vamos imaginar Porque o que é que dá Aquele deitado Que os olhos não veem O coração não se sente Mas a testa pesa? Não pesa Depende Sim, estou a brincar Estou a brincar Ah, eu estou a perceber Acho que isso é uma cena Muito sinuosa E lá está Como toda a gente Acaba por ter Eu não vejo qual é Que é o problema Mesmo que tu Tenhas uma estrutura social Monogâmica Eu vou estar sempre A puxar esta tecla Foi assim que eu desenhei o alinhamento Se tu tivesse uma estrutura Social monogâmica Pode ser monogâmica No relacionamento Mas tu sentes vontade Física de estar com outra pessoa Que também sente contigo E podes ir Mas tu depois E reprimes Mas não deves reprimir Eu acho que não deves reprimir Eu acho que deves ser honesto O suficiente Para que isto aconteceu comigo E pode acontecer E por exemplo Existem algumas relações Que têm esse acordo Não é? Se tu quiseres Vai lá E nem me digas nada Mas isso muitas vezes É feito em benefício Do homem Por exemplo Porque há muito mais Essa cultura Chamada de mim Já fora do penico É verdade É verdade Já há mais ditados Para descrever Essa situação Sim A sabedoria popular Está cheia destas coisas É verdade Porque isto são Problemas Que estão Completamente entranhados Na nossa sociedade E está a ser uma puta Hã? Não sei o quê? Tipo nenhum Hoje em dia Pronto Mas há 20 anos 30 anos atrás O homem Trair a mulher Era cultura Sim Exatamente É normal Trair Era queimada a vida Trajada Não em Portugal Mas era muito Mas até no Estado novo Eu não sei se Existiam práticas Certamente Mas não sei se existia Mesmo legislação Discriminatória Para a mulher Adúltera Adúltera Que não existia Em relação ao homem Perdia determinados direitos Ah já sei O homicídio de honra É isso O homem traído Matar a mulher Não é crime Era uma coisa Muito leniente Reduzia a tua pena Em 90% Mas eu vou ter que verificar isto Foi o que O 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 Net Moura Sim 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 São argumentos Dessa índole Mas ele Houve um gajo Que cascou na mulher E ele disse Que tinha sido Sim 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 E aquele gajo Era uma Uma canga Argumentos Estava lá escrito Argumentos Estou em bíblica Por acaso O Estado Novo E isso era muito mais inteligente Do que os merdas Do hoje em dia Sabes que estava lá escrito Tipo nada Estava tipo Luís Carlos E a canga A canga Sério? Não estava Não estava Não podia estar Não podia estar Numa transcrição Atenção Sim Podia estar Numa transcrição De um facto Mas o Estado Novo Nisso era muito mais inteligente Do que os burros De hoje em dia Porque os burros De hoje em dia Vão buscar a Bíblia O Estado Novo Nem ia buscar a Bíblia É a ordem moral Sério? Porque todos É que era o mais inteligente Uma ordem moral Ok Uma ordem moral Mas atenção Imagina Atenção E eu Tem que haver Isto agora Se calhar Vou ser muito polémico No que vou dizer Ui muito polémico O que é que deu? Não mas é verdade Mas imagina Falei traição E ordem no que deu Não sei Ninguém ganha de ninguém Eu sou politista disso Mas eu também sou Também há isto Cada caso é um caso Nós temos que ver as coisas E sei lá Uma mulher que se sinta traída Se ficar fodida E se der tipo Com o putado Uma panela na cabeça do homem Chegar a casa e ver o homem Com uma mulher E vice-versa Mano é tipo uma reação De sentir-se tipo enganado Sim Não sei até que Se calhar as pessoas vão dizer Que não podem bater Mas sabes o que eu estou a dizer? Eu acho que nunca podes bater Mas eu percebo Que nunca podes Estás a falar no sentido De uma atenuante Sim, sim, sim Ok Até disse a mulher primeiro Que é para não me fuderem Claro Mas é por aí Claro É evidente que aquilo Que a outra pessoa Te faz sentir É uma atenuante Não é o mesmo caso Que em violência doméstica A mulher Olha O homem está O homem O homem Deixou cair o prato ao chão Partiu o prato A mulher pega numa panela Dá-lhe nos cornos Não é a mesma coisa Do que chegaste a casa E em vez de estar com a outra pessoa Obviamente Mas é por isso Que eu também Não sei Mano imagina Mas acho que a gente Sente-se mesmo Certa forma Perdidos Primeiro São boas pessoas Mas Este dogma Que nos dão Parece Estou-me a castrar A mim Estás a ver? Não fisicamente Mas até às vezes emocionalmente O que for Só porque Parece Parece que tu Quando estás a dizer a verdade Estás a cabrão É E eu às vezes Só quero é mesmo Ser sincero Só que a sinceridade bruta Dói muito Para caralho Dói muito E sabes o que é que acontece? Só que as pessoas Estão sempre a dizer Ó João João Cárcio 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 Seja sincero Mano Eu não posso ser sincero Pois não Se eu for sincero Mano Vou magoar as pessoas Então como é que ficamos? Vou ser hipócrita Vou ser mentiroso Mas E depois estou a reprimir O que eu sinto Naquele momento Só para não magoar aquela pessoa Mas ela quer que eu magoo Mas não quer Ela diz que quer Mas não está preparada Para ser magoada É verdade E vice-versa comigo mesmo Também Sim, sim, sim Quer dizer Também é difícil Nós julgarmos A priori Está preparado o gandimã Passam frases minhas E metem nos cifras Não, não, não Isto é a justificação Do porquê do Castro Serenal Drabão E que ainda é vítima Claro Não, eu às vezes sou vítima Outras vezes não sou Não, eu às vezes Temos aqui um espécimen Perfeito De ser humano O que eu estava a dizer É que A mim, por exemplo O que acontece É que eu não consigo Ser honesto comigo próprio Eu começo a duvidar Porque começas a pesar Na tua balança moral Ok Dizer a verdade Dizer que me sinto Atraído por outras pessoas Ou que a relação já não funciona Que já está no fim Começo a pensar O que é que isto pese Em relação à dor Que eu vou provocar E será que eu estou disposto A provocar essa dor Que me vai doer a mim Eventualmente acabar E se vai E eu não quero Como é que eu arranjo aqui Mas metes pros e contras Todas na balança Sim E não consegues Chegar a uma conclusão De este é o rumo a tomar Não consegues Não consigo Mas a coisa Acontece com acontecer Mas no final Eu fode-me sempre Para mim próprio Acabo sempre por arcar Com mais Durante mais tempo Em prol de Não magoar a outra pessoa Ou pelo menos Naquilo que eu acho Vai ser o que vai magoar Que achava uma cena Que eu aprendi com o tempo Tipo eu que saiba Isto é uma lição de sapiência hoje Eu que saiba Tipo que saiba Eu nunca fui Tipo nunca me traíram Que saiba Estás a ver? Sim Eu não me importava Zero Eu não me importava De ser traído Tipo Na cena Eu importava Eu importava-me De ser traído Em confiança Estás a ver? Eu importava-me De contar uma cena Uma pessoa E essa pessoa traísse a minha confiança Isso eu importo Eu sou uma pessoa Eu prezo Tipo a lealdade Mano Se uma namorada minha Que me tratasse super bem Fizesse tipo Mano Houve esse amor ali Fazia uma noite ao escado Mano Ou o que fosse Ou conhecia um gajo E estava interessado E traçava-o Eu prefiro isso Mil vezes Essa pessoa ser-me uma desta Constante Mas não É fiel Concordo Planamente Mano Para mim O problema O problema É que tu deste O exemplo De trair a tua confiança Contares uma coisa E essa informação Não ser bem guardada Imagina Mas quando tu tens Um acordo Assumas uma relação Com aquela pessoa Monogâmica Tens esse acordo Com a pessoa Para mim é muito semelhante Mas o acordo Não é só nesses termos Mas tu falas Imagina Desculpa O acordo não é só nesses termos O acordo é nos termos De que tu tens As mesmas liberdades Do que eu Entendes? Se eu tiver a liberdade De fazer isso Está tudo O que é que seja Entendes? Pode não ser uma traição Pode ser uma coisa Que te incomode Por exemplo O que é que já aconteceu Que já me incomodou? Quando alguém Cedeu a determinadas liberdades Que nunca me daria Tipo Ir tomar um café Com uma pessoa Que já se tinha declarado a ela E eu nunca poderia Fazer uma coisa semelhante É E aquela pessoa pode Eu não me importo O que tu faz Tomar esse café Se eu puder Mas prega ou que rezas Não faz sentido É a prega ou que rezas Prega ou que rezas Mas é uma possíveis Não é verdade É verdade Isso eu também concordo E este episódio Meninos Collem todos lá Isso também é verdade Não é verdade Isso Que é Eu acho que isso É a base de muita coisa Que é Se eu vou dizer a uma pessoa Oi Oi Não faças isso Mas pois ai Eu vou fazer Ou vice-versa Mas olha Até podes chegar A um acordo Em que Tu tens liberdades Diferentes das minhas Mas está claro quais são Estás a ver? Em que tu Pronto Estamos aqui a falar muito de interações Portanto podemos continuar Em que eu e tu namoramos E tu podes trair E eu não Ok? Porque acordar Eu não me reveria a isso Mas acho muito mais legítimo Do que estarmos a coartar Ou a castrar Como disseste bem Há bocado Porque imagina E assim interromperam com alguma coisa Sim Eu ia te dizer isto Que é E para quem nos está a ouvir As 3 mil pessoas Quantas vezes Os 700 patrones Que vieram de maluco Beleza Quantas vezes É que Quantas vezes é que Por Seja homem ou mulher Por estarem meio reprimidos Estão a ser uma beca Tipo merda Na relação Ah Acontece várias Certamente Quantas vezes é que tipo Passou uma semana E vocês estão tipo Foda-se Fazer isto Parece que sou Obrigado a fazer Tenho que ir aos sogros Porque parece Obrigado a ir aos sogros Como quero estar em casa A jogar pés Estás a ver E vocês fazem isso Por obrigação Vamos por aspas nisso E depois estão tipo Mal Porque não é isso Que vocês querem fazer E não estão a Entregar-se à relação Sem dúvida Porque estão a fazer coisas Por obrigação Sem dúvida Vêm o primeiro Não quer saber Mano Isso Lá está Tipo eu É por isso É muito interessante isto Porque eu sempre fui Uma pessoa muito Contra as relações Ou seja Nunca me vi Entrar em relações Mas é interessante Porque O tempo Também faz-me Crescer ué Como pessoa E nem é o tempo É as merdas Que eu faço As merdas estúpidas Que eu faço Que eu sou um gajo Estúpido Por natureza Só que também Sou uma pessoa Que eu tento sempre Pôr um peso Uma medida Que é Eu estou a fazer isto Porquê? Porque é que Hoje em dia Hoje apetece-me Ir comer ali Eu não estou a falar Tipo de comer Outras pessoas Estou a falar Hoje apetece-me Fazer isto Hoje não apetece-me Fazer nada E tem mal Tem mal a fazer E tem Estou o gajo E tem algum mal Não fazer nada Não tem Apetece-me soltar na minha Às vezes tem Às vezes tem Mas se for vezes a mais Mas uma vez Não é se for vezes a mais Fala-me o que é Vezes a mais Se eu quiser estar Tipo um mês Se eu quiser estar Uma semana enfiada No meu quarto Triggered Não é verdade Porque é que eu não posso Estar uma semana enfiada No meu quarto E eu posso fazer isso contigo Porque é que eu posso fazer Com uma namorada minha Tu não podes fazer isso comigo Se faz uma semana enfiada No quarto Compromisso contigo Mas Três dias pronto Ah ok Três dias pronto Já está a parar Para nos trair Mas é isso que eu disse Depende do tempo Três dias podes Pois é isso Uma semana se calhar podes Agora Mais do que isso Se calhar vais comprometer Também a vida De outra pessoa Pois é isso É isso Eu acho que imagina Também Também já passei por uma coisa Muito interessante na minha vida Que foi eu Tipo gostar de uma pessoa Só que éramos Completamente incompatíveis Isso tem novidade Isso é maravilhoso Não 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 vou dizer nomes Mas tipo gostar de uma pessoa E nós Tá éramos super incompatíveis Isso vai Isso vai Isso vai originar o que? Merda Discussões Ah mano Merda Porque eu sou uma pessoa Muito parada E outra pessoa só queria fazer merdas Ou quer fazer coisas E eu não quero fazer coisas Não é verdade É verdade Segunda vamos às compras Terça vamos ao cinema Quarta temos que ir Não Eu aposto que ele está a falar Tipo cenas de comprar uma gafa de vinho E ir comer sushi para a praia Planinhos Ou é uma coisa De ir às compras Não é currículo É fazer planos mesmo É fazer planos Vamos comer um donut ali E depois ver o pôr de sol ali E vamos levar uma cesta Estás a ver Também não sou nada assim Olha vamos ouvir Nick Cave Enquanto pinámos Eu gostava de ser um bocadinho Esta parte tem que ser cortada Esta parte não vai Não vai A pessoa vai saber quem é Eu gostava de ser um bocadinho De ser um bocadinho mais assim Gostar desse planinho Não odeio mano Eu odeio isso Olha vamos ao parque E lembrar-me Porque eu nem me lembro Isso me passa pela cabeça Vamos ao parque Nunca me lembro Mas se calhar há um motivo Para não seres assim Ou para não O motivo para não ser assim É Game Boy Playstation O que eu fazia quando era puto Era ficar a jogar Mas olha Hoje em dia não jogo Mas hoje em dia Estás a ver Sou muito mais maturo E digo as coisas Como tenho a dizer E não tento não papar muitos grupos E tento não guardar muitas coisas para mim Mas estou a falar Numa altura de 20 anos 21, 22 Quando tu começas a ser adulto Mas não sabes puto de nada Portanto olha Toma isto Mas achas que sabes Toma isto E tu ficas tipo E agora como é que eu vou gerir Estas merdas E não sabes E se fazer planos Tipo não dava comigo Houve uma gaja Uma vez que me disse Gaja que estava comigo Estás a ver Que me disse assim Tu És das pessoas Mais desinteressantes Que eu conheço Pessoa inteligente Mano disse-me isto assim Olhou para mim e disse-me Porque eu Acho que Estamos de volta Para o show do João Castro Isto aconteceu Eu virei um copo E disseram-me assim Estás a falar Ué Então eu agora vou Falas o que estiveres a falar Vou estar calado Isto é o chique agora Fala-me tu Força Crianças Filhos Começa Não vou estar agora Agora vou estar aqui Mas disseram-me isto Foi bem interessante Disseram-me isto Tu és das pessoas Mais desinteressantes Que eu conheço Ah exato Continuo Eu fiquei tipo a pensar Se calhar sou Mas tu também és das pessoas Mais desinteressantes Que eu conheço Ela Ou eu Não Ela disseram-me A pessoa em questão Disse-me assim Olha tu Tu és das pessoas Mais desinteressantes E tu respondeste Que ela também é Não eu não respondi Fiquei a pensar Mas tu também és Porque é aquilo que tu gostas de fazer Eu acho super Estou-me a cagar Não quero saber Eu não quero ir contigo Com as tuas amigas E os namorados A um brunch Não quero fazer isso Aliás Os tuos amigos Nada contra eles Sejam felizes Mas não têm nada a ver comigo Eles vão estar ali A falar de De bitcoin Estás a ver Eu quero falar do Porto Que deu semana passada Aquilo que eu acho interessante Tu não achas interessante E vice-versa Os nossos mundos Até podem coincidir No meio Mas não me leves Para a tua cena Se eu não quero ir E eu não te vou levar Para a minha Porque tu não queres vir E já malde nisso Não há Só que já Cifra Mais uma Mais ou menos isso Estou só a divagar muito hoje Sabe É para verem O que se sofre Numa noite Com João Castro Isto é só um cheirinho Atenção Acho que Se estiverem no Spotify E Apple Podcast Se merece uma partilha Se estiver no Youtube Um like e um comentário Comentário Guardem o post do Instagram Já agora Sim Mas tu Mas eu concordo Acho que temos visões Eu por acaso acho que eu e tu Temos visões Dessa coisa Já somos demasiado iguais Em algumas semanas Está a perder variedade Está a perder variedade Para de concordar Pá Atenção Porque é interessante Porque as pessoas não sabem Mas eu Sou teu amigo já há muito tempo E as relações que tu Faste tendo Porque tu és uma pessoa Muito mais de relação do que eu De namorar neste caso E não sendo tu Uma pessoa De namorar Tive o mesmo Número de relações Do que tu Durar não foi mais tempo Sim Se calhar E tu conviveste mais com elas Porque tu gostas De afastar esses mundos Porque será Nunca pensei nisso Ai queres que eu te diga Assim em podcast Gostava de saber Depois te dizer um gostado Que vou ouvir Porque não queres Porque não queres que elas Conheçam a tua outra faceta Que é Não por acaso Que é a tua faceta Com os teus amigos À anterior era isso Claramente Claramente sim Claramente Tinhas pavor Que ela te visse No teu hábitat natural Acho eu que é o natural É Sabes que é Também isso é verdade Tendo em conta Sim É verdade Mas é uma coisa Temos em desconto isso É verdade Mas eu também aprendi Que trazer Não Não Mas eu aprendi Que tipo imagina Trazer pessoas de fora Tipo namoradas Ou namoradas Para o teu grupo É uma coisa sensível E é uma coisa que E se vai haver uma integração plena Tem que ser Tens que certificar Que aquela pessoa Durante pelo menos 2 anos Não Nem é Nem é o período Nem é o período De tempo Quanto a mim Essa é a compatibilidade Se aquela pessoa Conhecesse aquele grupo Sem tu lá estares Iam dar-se bem Olha Eu vou dizer isto E tu sabes Eu conheci uma vez E essa pessoa não vai estar a ouvir isto De certeza por isso eu vou dizer Conheci a namorada De um amigo meu na altura E tive com ela Para aí 50 horas da minha vida As únicas vezes Que eu ouvi falar Foi para dizer estas palavras Tive um cigarro Mano Isto é que aconteceu Eu tive Já acho que é Estás há 50 horas 50 horas Com uma pessoa é muita hora Estás a ver Tu vais conhecer essa pessoa Mano Eu e o Bessa Já tivemos uma namorada Não foi uma namorada atual Ligar-nos para saber onde tu estavas Pois foi Porque tu decidiste Romper a porta da amizade com ela Em que uma delas? Foi por isso que nunca mais Se calhar Se calhar foi um trauma Atenção Com uma dessas vezes Ele estava exatamente ao meu lado Estávamos os dois no autocarro Um ao lado do outro Com ela a ligar-me A perguntar Onde é que está o Castro? Onde é que está o Castro? Não sei Ninguém me viu É maravilha Leal É leal É leal É leal Como é que ele não pode ser leal Estava ao lado de ela A dizer Qual seria a reação dele Estava a partir de um gajo Com um cartaz E a amiga que só pediu um cigarro É isso mano Eu acho que Fazer frets Mas essa pessoa ficou incluída Eu não estou a ver quem é Tu achaste que tem que ir Fazer frets Diz agora Eu corto Ela me lembra? E o que? É uma cena de há tantos anos É pá Mas foi uma cena que me ficou para sempre Ficou-me para sempre isso Ficou para sempre Tipo esse tipo de interação Que não existe Sim que parecia que estava lá Obrigada É isso Fazer frete Fazer frete É isso Mas tipo Fazer frete fica em casa Eu o que eu faço às vezes É frete Eu faço bem frete Eu sou um gajo de frete Eu faço frete Faço frete Faço bem frete Para agradar as pessoas Faço bem frete Para agradar as pessoas Não Para agradar as pessoas Que vão abrir as pernas para ti Não é fácil Eu faço bem frete É quem é que ele faz frete? É como aqueles amigos Que do nada ele desaparece duas horas E paga copos Sou um gajo de fazer frete Mas eu faço frete Para é pouco tempo E pagar copos à noite Mas faço frete Chega a fazer muitos frete Eu acho Bom saber É mesmo? É mano Eu acho que Imagina Está lixado Eu acho que toda a gente faz frete Sim Mas que tu fazias frete Eu faço muito E tu sabes Mas isso tem a ver Com a minha mansidão Eu pensei que tu eras um leão Porque eu tenho objetivos Porque eu tenho objetivos O frete vai me levar a um ponto Eu faço frete E tu frete vai levar a um ponto G Às vezes Se encontrar Se encontrar Olha Olha Por falar nisso Fala Casamentos Abre-me agora De uma coisa interessante Então Tu és um gajo de casamentos? De que? Da cerimónia? Da cerimónia Agora eu queria fazer Mais ou menos Eu gosto Por um lado Eu gosto Sou um homem Que gosta de festa A cerimónia é incrível É uma pessoa boémia É aquilo que nos une Exato Eu não gosto O pai Eu detesto a cerimónia Não, não é cerimónia É festa incrível Mas eu gosto da festa Mas fui a pouquíssimos casamentos E até recusei ir a alguns Porque não estou para ir Aos confins Sim, se não conheces A maior parte das pessoas Pode ser chunga Obviamente que num casamento Que ainda não aconteceu Eu suspeito que não irá acontecer Que é Que um amigo próximo Ah sim Se os amigos não vão casar Estão casados Nem amigas Diz muito sim Nós temos um casal amigo Se calhar não Pronto Eu disse só o seguinte Claro que um casamento De pessoas próximas Mas eu ia estar felicíssimo É uma festa São pessoas próximas Estão lá Muito mais pessoas que eu conheço Já estão a imaginar a mesa Não é? Já estão a imaginar a cerimónia Mas o Tocidão Tocidão Imagina a mesa Desse casamento Desse casal Que o Cássio estava a dizer Imagina essa mesa Pá, mas agora Tu vais a um casamento Isso é lindo Mas imagina um casamento Para mim Em que as pessoas conhecem São familiares distantes Não, esses são séculos Ou é daquela pessoa Com quem te dás Bastante bem até Mas não estás com os amigos Não tem nada a ver Dás-te com um de outros Eu sou aquele tipo de pessoa Que ao terceiro copo do jantar Já sou amigo Toda a gente Que lá está Verdade Ok? Sou uma pessoa muito tímida Até esse momento Olha, pronto Não tenho isso Isso já me aconteceu Já sou amigo Toda a gente No entanto Às vezes prefere não ir Olha, se tiver uma noite marcada Olha, vai sair que anda a noite Estamos todos cheios Não sei o que Caguei no casamento Então o pré é o casamento E sais de casamento Está a meia-noite Para ir apanhar a farda Mas eu já vos ouvi um casamento Que eu adorei Que até vos fiz vídeo A chamada Foi Foi sim senhor Estava muito divertido Estava muito divertido Foi sim senhor Pai, tenho uma história Incrível Pai, eu sou um gajo de casamentos Porque eu tenho uma família Muito grande Pai, se tu tiver 40 casamentos É, para quem não sabe A minha avó Do lado paterno Teve 17 filhos E cada filho Teve 3 ou 4 E o meu pai Sendo o mais novo Os meus primos mais velhos Têm já 30 E alguns Então já casaram Muitos eles já casaram Então eu já fui a muitos casamentos Só que Houve um casamento Em particular Que ainda hoje em dia Há dois casamentos Em minha casa que se fala Um, que fomos todos para a piscina Nus Eu não fui Não, eu tinha 4 anos Não fui Os meus pais Para o pai E os meus tios foram todos Nus E a outra família da nueda Ficou toda fodida E há este casamento Em particular Que é o casamento Em que a minha mãe descobriu Que de facto Teotara Bêbado Até resulta Eu vou-te contar como é que foi Que ela aprovou A tua maneira Isto aconteceu Mas isto foi Eu fui a um casamento De uma amiga Do trabalho da minha mãe Está a saber? Quando a minha mãe ainda trabalhava E eu nunca gostei muito Daquela parte Das amigas dela Porque são pessoas muito snobes Para mim Estás a ver? Tudo muito cheio de si Caralho Sim, sim, sim Fica-te 500 E merda de 100 Não, nunca curti Então a minha mãe disse-me Olha, o João Há a ter um casamento De pessoa X E tu tens que vir Deis obrigado a vir E eu tinha Eu tinha 20 Eu tinha 21 aninhos E fiquei fudido Disse que não queria ir Mas fui obrigado a ir Então o que é que eu disse? Então o que é que eu pensei para mim? Ok, eu vou a este casamento Só que eu vou fazer figuras E tu vais ficar tipo Envergonhado do teu filho E quais eram as figuras Nunca mais vamos E quais eram as figuras Que vais fazer? Aquela figura de cara de pau Que é tipo Não me borre para ninguém Não vou falar para ninguém Estás a ver? Cheguei à igreja Tipo, mesmo Cara acerrada Estás a ver? As pessoas falavam para mim Eu não respondia Estava só na minha tela Mobile na mão Estava na Missa We Foo Fight Estás a ver? Tu havias o Padre Adora Tu havias o Padre Adora A cena Só havias tipo Um cabrinho de fora do fundo Nunca não falava para ninguém Na puta da foto de casamento Que é tipo Famílias Famílias Estás a ver? Nas escadinhas Você usou essa fotografia Para pôr na edição? É isso que eu estava a procurar Estava a procurar De uma fotografia em específico Já vou dizer qual é a foto Ok, ok Naquela fotografia de Sim, de grupo Eu estava de costas Estás a ver? Já se vi a careca Já se vi a careca Foste de chapéu O casamento Não, não, não Estava a dar Estou a crescer Estou a crescer Estou a crescer Eu mesmo Não, não estás a mais Smoking Parecia que ia escabelhar Nesse nível Sabe o que a cena foi? Chegámos depois à quinta Eu, pronto Comecei a comer croquetes Obviamente Casamento de croquetes E comecei a beber uns copos Estás a ver? Caipirinha ali Casamentos é no verão Aquele casamento específico Lembrei bem Foi no verão Caipirinha ali Caipirinha lá Chegámos às fotos Tipo a tirar foto Com os noembros Eu já estava tipo mais Mas ainda continuava Com o cara de filho da puta Mas já estava Mais chill Estás a ver? Sentámos-nos à mesa Para comer Sete da noite Sete da noite Sete da tarde Vem comida Vem carne Vem peixe Vem álcool Vem álcool Vem álcool Apanhei-te uma babadeira Com a minha membro Ao meu lado E atenção Tu conheces-me bêbado? Já tivemos tipo Três meses bêbado? Juntos Três? Três o quê? Não Eu não sou bêbado Terminadas as épocas Tipo não sou aquele javardão Não, não, não Não és o taberneiro Não és o taberneiro Eu nos casamentos És o taberneiro Eu não sei o que é que se passa Eu juro-te É o ambiente É o ambiente É, só pode ser Porque eu sou o bêbado De gravata na cabeça Não, isso não é nada especial Não, mas é Quem nunca Sim, mas é o javard Que eu nunca sou contra ele Só se bês gravata na cabeça Às seis da tarde Aí já é um problema Não, mas já às sete e meia Eu comecei Tipo, eu estava na mesa Estava eu, a minha mãe O meu pai A minha irmã e o meu irmão E já chega Só a mesa E depois estavam Não, e depois estavam Outras pessoas Estás a ver Que eu não conhecia de lado nenhum No início eu estava Cara de pau No final já estava A falar com toda a gente Era tipo gandabrudo Da cota que estava ao meu lado Começou a haver aquela Tipo Tipo Das dancinhas Estás a ver Eu estava Há uma foto a minha Que eu queria mostrar Há duas fotos Uma que eu queria mostrar Que era E eu estava de martinho e blanco Numa mão Pondoló na outra E a dançar A dançar Tudo vi a bote Completamente vi a bote A bota na testa Há a dança dos noivos Eu já estava a fazer Aquela assim A dança dos noivos Eu já estava a fazer O pessoal que mete A todos lados A dar tudo E depois Há uma foto a minha A dançar com a mãe da noiva Não sei? Eu não faço Puto quem era a gaja O que és ver a estrela A estrela dos casamentos É sempre a dança Com a mãe da noiva Eu estava Como Mano Eu juro que o meu pai E tu nem és Esse tipo de beba Não sou Eu não sou Eu não sou Quando ele está a bioba A dancinha do copo É famosa Mas assim Não Este extremo da bioba Não sou Não conheces lá ninguém Não sou Eu não sei Mas o meu pai Tirei uma boa foto Há uma fotografia Daquelas fotografias De casamento mesmo Que eu estou a dançar Com a mãe da noiva E está o meu pai Tipo assim A dar para mim Que orgulho Não Eu acho que ele estava Assustado Que eu fizesse Alguma merda estúpida Meu Completamente ridículo E houve uma cena Foi a dança Do comboinho Pergunta à minha mãe Hoje Quando vocês irem com ela Pergunta isso a ela Que foi das merdas Que a minha mãe Mais fodida ficou comigo Depois tu começaste Não Eu estava tipo Começou para a parte De hoje Pão lá na mão Martini na outra Eu nem vou para ti E estava tipo assim no meio Estava tipo assim no meio E vem Peraí A quebrar o comboio E vem Não dá para voltar mais Não dá para voltar mais E vem tipo Eu estava tipo assim Martini na mão E copo no outro E estou no meio E vem um cota Lembrei bem disto Vem um cota E mete-me as mãos em cima E comecei ali Pronto Agora é tipo A cabeça do comboio De repente Já estão tipo Mais 4 pessoas 5, 6, 7, 8 pessoas Atrás de mim E está a minha mãe Tipo a falar com a amiga dela Estás a ver Que foi eu Era a mãe Não era a mãe Era a madrinha da noiva Era assim E estava a minha mãe No canto A falar com a amiga da noiva E eu estou tipo Pondulona Eu me pego E está de pondulona Caguei a camisa toda Pondulona E estou tipo Não é verdade Então tipo Chegar E não estou nem a comer Nem a beber E estou tipo assim Ao ouvir-me uma música De coisa qualquer E viro-me para a minha mãe Oh mãe Bem bem disto Oh mãe A minha mãe olhou para mim E eu Anda que está para ganhar os fitz E a minha mãe E a minha mãe ficou com a minha cara De pau E eu Acho que Foi tipo Olha A minha mãe nessa noite A minha mãe no dia a seguir Fodiu-me a cabeça De uma forma É chunga É chunga Mas pronto Foi isso que se passou Uau É uma história É uma história muito boa Eu tenho fotos dessa merda Ainda hoje Andei à procura Não encontrei Tenho de falar com o meu pai A ver se eu me arranjo antes Que fazemos edição Sim Sim É ouro É ouro Comentem Deixem like Partilhem É o som do castro Isto é uma prendinha Para quem ficou até o fim É o som do castro Exato Ah pá foda Peace out Comportes